Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl e nesse vídeo eu tenho mais um relato Gente, eu tenho recebido vários relatos de vocês, glória a Deus por isso, muito obrigada Vocês não tem noção de como que todos esses relatos estão levando cura, libertação, conhecimento Coisas que irão ajudar outras vidas pra honra e glória do Senhor, muito obrigada Eu dou graças a Deus pela vida de vocês, por esse tempinho que vocês estão tirando Com todo o amor no coração, pra trazer aqui pra mim, né, enviar o seu relato por e-mail Quem ainda não enviou e quer enviar, envia aqui pro meu e-mail, eu vou deixar aqui abaixo relato.sobrevivente.hotmail.com Um aviso rapidinho pra vocês, o nosso curso de formação em terapeutas começa dia 27 de outubro Já estamos com vários alunos e alunas inscritos, pra honra e glória de Deus Tô muito feliz, já na expectativa pra gente estar ali juntinhos Duas vezes por semana, três horas por dia, sendo terças e sextas-feiras Temos seis meses juntinhos aí, pra gente aprender muita coisa juntos E também quero avisar que eu recebi algumas mensagens falando Cris, eu não consegui usar o cupom de desconto E isso já era ontem Então o que eu fiz? Eu vi lá que não estava mesmo ativado o cupom até a data de hoje Então o que eu fiz? Eu alterei Algumas pessoas me pediram se podia pagar dia 1º, dia 5 Então eu estendi a promoção, o desconto de 25% até o dia 7 de outubro Tá bom? Mas o curso começa dia 27 Então vamos lá, pessoal Esse relato ela diz assim Olá Cris, me chamo Alice, tenho 37 anos e dois filhos Um de 10, filho de um ex-marido e outro de 9 meses Que é filho de um ex-namorado que tenho dúvidas sobre a toxicidade dele Por vezes até me pergunto se eu não sou a pessoa tóxica Eu acho interessante isso, sabe gente? Quando a pessoa já vem falando Será que eu que sou a pessoa tóxica? E ela vai explicar o porquê no relato aqui já já O nome dele é Tobias, tem 36 anos e se dizia agnóstico Detalhe que ignorei e me arrependo O conheci pelo Tinder e pessoalmente um mês e meio depois Olha isso, mais um no aplicativo aí de relacionamentos Nosso primeiro encontro foi em um dos melhores restaurantes da cidade Em que eu morava Conversamos, dançamos forró, nos beijamos E desde então começamos a nos falar todos os dias Ele sempre muito atencioso, cheiroso, inteligente, charmoso Além de um sexo maravilhoso Até hoje o melhor da minha vida, ela declara Era militar, tinha um bom carro, estabilidade financeira Morava sozinho, sem filhos O sonho de qualquer mulher Todos os sábados e às vezes também durante a semana Ele me convidava pra almoçar, jantar Sempre fazendo questão de bancar tudo e de estar comigo No terceiro mês em que estávamos ficando Ele me falou que estava confuso entre mim e a ex-namorada Não demorou muito, hein? Três mesesinho aí É o que normalmente leva O tempo pra te ter ali Quando eles veem que você está na palma da mão Que você já está caidíssima por eles Aí começa, né? A tortura Ele me falou que estava confuso por causa dessa ex A qual havia terminado um mês e meio antes de nos conhecermos Eu já apaixonada Tá vendo? É isso mesmo Isso eu falo porque eu já ouvi pessoas com esse transtorno falando Que normalmente é isso que leva no máximo três meses Pra conseguir ter você preso ou presa ali Fiquei triste e ele disse que era melhor então me afastar Pois poderia sair machucada depois Ele me pediu desculpas, disse que preferia ser sincero Até porque tinha amado me conhecer É sempre assim, gente Que eu era incrível e que por favor que não tirasse ele da minha vida É, vamos ser amigos Já ouviram isso? É, vamos continuar sendo amigos Queria ao menos ter o privilégio de ser seu amigo E eu disse que tudo bem Desejei boa sorte Gente, gente, já paro aqui pra falar Meu ex-sociopata Ele fazia isso todas as vezes que ele me traia Ele queria ver no meu olhar A minha decepção, a tristeza, o sofrimento Ele queria ver eu me humilhar Ele queria ver eu aceitar Eu passar por cima Ele queria ver o poder que ele tinha sobre mim E o quanto eu iria ficar ali, né Aceitando E eu já tava no vínculo traumático Já tava viciada naquele ser E eu acabava aceitando, gente Né Eu achava assim Ah, aconteceu Porque sabe o que ele falava pra mim? Que ele se arrependeu Me contou Quer dizer, se se arrependeu Tratasse com Deus Ele não precisava vir me contar Só que o problema é Que veio, fez Tudo bem que fosse uma vez Contou, ok Depois passava dois meses De novo De novo E nunca acabava isso Até o dia que eu comecei a fazer isso também Eu também ficava com as pessoas Só que eu não tinha relação Né Sexual com outras pessoas A não ser com ele, né Que era meu namorado Ele já não Diz ele Que não tinha, né Mas eu tenho certeza que tinha E ele falava assim É Eu não consegui ter relação com a menina Eu te traí Mas eu só pensava em você Aí eu falava Nossa, então pelo menos Depois de me trair Pelo menos ele viu que é de mim Que ele ama de verdade, né Só que você acha que resolveu A pessoa aprendeu Não vai fazer mais Não E fazia de novo De novo De novo De novo E sempre Mesmo quando ele foi terminar comigo Uma das vezes ele falou assim Ai, a mãe do meu amigo falou Que casar com mulher muito bonita É muito problema Quer dizer Ele me colocava lá em cima Num pedestal Me elogiava Que nem ele fez aqui com você, né Que você era uma pessoa incrível Por quê? Porque ele quer te manter ali Pra sempre Pra hora que ele quiser voltar Você tá lá Entende? Pra te usar mais um pouquinho Dá licença Continuando Umas duas semanas depois Lá estava ele comentando Linda Olha só Foi rapidinho, né Numa foto do status Do meu WhatsApp Eu agradeci E falamos um pouco Nos dias seguintes Começaram investidas sutis Com elogios em fotos Perguntando como eu estava Sempre dando um jeito De se fazer presente Aí o hovering E aqui eu acho que foi Só pra te testar Tá bom? Pra ver o que você ia fazer Se você ia aceitar Ou se você ia sair fora Aí começou aqui As nossas conversas Eram sempre pelo WhatsApp Eu morava numa cidade pequena Que era a vizinha Que ele morava Que era maior Com serviços e comércio De cidade grande Comentei com ele Que iria à cidade dele Procurar alugar Um terno e sapatos Para o meu filho Usar no ABC dele Ele então insistiu muito Pra que assim que eu Desocupasse Que ele viesse me buscar Para a gente conversar Eu relutei no começo Mas diante da insistência dele Eu acabei cedendo Ele me buscou No centro da cidade E fomos para a casa dele Sentamos no sofá E ele começou a me dizer Que sentia saudades Da minha companhia Das nossas interações Do meu cheiro Do meu beijo Que achava que tinha Se apaixonado E que não sabia mais O que fazer Tadinho Ele está confuso Olha só E deixando você Ainda mais confusa Porque pelo que eu entendi Ele ainda está com a outra lá Mas vamos ver Eu então disse Que senti o mesmo por ele E o resultado foi Uma tarde inteira de amor Meu pai Uma conexão surreal Muita paixão E intensidade Aí começou o meu suplício Ele vivia atrás de mim Falava que tinha um tesão louco Por mim Que era linda Que pensava em mim O tempo todo Mas a namorada Continuava lá Não disse? Gente Eu também já vi Acontecer Já passei por isso Já viram que eles falam assim Ai eu vou voltar Peraí Fica me esperando E a pessoa não volta Marca um horário Não aparece E você lá Esperando 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 E você começa a pensar O que aconteceu? Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? A pessoa Simplesmente foi embora Devia estar com outro Ou outra E você lá Achando que a pessoa Vai voltar Normalmente Somem durante o fim de semana Mas durante a semana Tá lá Então eles têm as As fontes De suprimento Umas pro fim de semana Que são as que são Mais top Na lista As outras Só pra semana Porque de repente Aquela do fim de semana Durante a semana Não tem como Ai ele precisa ter outra Eu dizia que ele Deixasse eu em paz E que não era justo Com ela E nem comigo Que ele teria que Tomar uma decisão E ele me pedia Paciência Que iria resolver A situação Mas que tinha pena dela Pois ela o amava demais E além disso O pai da moça Estaria muito doente Ai tadinho Ele precisa Da sua paciência Porque ele é tão bom Né? Ele é tão Caridoso Que ele tá lá Só por pena Por compaixão dela Ai só Deus E assim Todo sábado e domingo Estávamos juntos E às vezes também Durante a semana E eu ficava me perguntando Como que essa namorada Aceita não ficar O fim de semana Todo com o próprio namorado Afinal ele estava Mais comigo Do que com ela Imagina o quanto Ela sofreu Com o desprezo dele Eu me sentia frustrada Pois ficava Me comparando a ela Eu era mais bonita Fisicamente Mais bonita de rosto Bem mais apresentável Do que ela E muitas vezes Eu jogava isso na cara dele Chegando a humilhar E rebaixar ela Dizendo que ele era cego Burro Ou doido Por continuar com uma mulher Daquela Ao invés de assumir De vez o nosso romance Ai ela fala assim É nessa parte Que às vezes acho Que eu sou a tóxica Ele nunca a defendeu Das minhas ofensas E nem nunca se defendeu também Cada dia que passava Ele a deixava mais de lado E estava mais voltado Para mim O que eu acho triste É assim Essa competição Pelo amor de um cara Que não está aí Para amar ninguém E aí ele faz Essa triangulação Coloca você Com ódio dela Com raiva dela E ela de você E no fim O bonito está lá Achando que é o super poderoso E que todas as mulheres Querem ele Porque ele é o best O the best Ai não É a própria besta mesmo ali Deus me perdoe Mas ninguém merece Ok Assim Se passaram Quatro meses Até que descobri Que estava com HPV Olha aí O presente Né Do satanás Na vida das pessoas Era janeiro de 2019 Fiquei desesperada E liguei Para ele contando Sofri muito Com os procedimentos Para a retirada Das verrugas Que se alastraram Nos meus genitais Meu Deus do céu Ele ficou acuado Pois sabia Que isso vinha dele Afinal Depois eu vinha Descobrir Que ele tinha Outros relacionamentos Ao mesmo tempo Em que estava Mantendo nós duas Não é novidade Né Mas isso Eu descobri Tempos depois Pagou meu tratamento Pagou médicos Procedimentos E me falou Que ela Não tinha Nenhuma queixa E que nele Tinha aparecido Apenas uma verruga No genital Eu fiquei com o psicológico No buraco Isso tudo aconteceu Logo após Uma viagem maravilhosa Que fizemos Um fim de semana Antes O carnaval Estava chegando E ele veio Cheio de dedos Me contar Que iria viajar Com a namorada E mais dois casais Olha aí Já te humilhando mesmo Que era uma viagem Que estavam pagando Há mais de um ano E não tinha Como ele não ir Não tinha Ele é obrigado Estavam colocando Uma arma Na cabeça dele Falando se você não for Eu vou te matar Né Tadinho Me revoltei Disse que isso Eu não iria aceitar E que a partir dali Ele desaparecesse Da minha vida Pois eu estava Me recuperando De tanto sofrimento E não achava justo Ele ir passear Enquanto eu estava Daquele jeito Até que enfim Né gente Pelo amor de Deus Ninguém merece Ele então Me prometeu Que após a viagem Iria terminar com ela E falei que por mim Os dois podiam ir Pro inferno Que eu não acreditava Mais em nada Que ele falasse Pra minha surpresa No mesmo dia Em que voltou Da viagem Ele veio na minha casa E me falou Que terminou com ela Quando chegaram Na casa dele E que me mostrou No whatsapp Mensagens dela Desesperada Dizendo que não podia Viver sem ele Que amava ele demais Que não entendia O porquê Que ele estava fazendo Tudo aquilo com ela Porque é um demônio Né Porque é um maldoso Um mau caráter Nesse momento Meu coração chegou a doer Gente eu dou risada Porque eu não me aguento Eu não tenho ódio Por essas pessoas Mas esses comportamentos E essa palhaçada De ficar enganando Inventando umas mentiras Que olha Eu não me aguento não Hoje que a gente sabe Né Eu tenho dó Dó assim né De falar Coitado deles Falar pra gente Hoje Uma coisa dessa A gente dá risada né Fala tá bom viu Tá bom Aham É isso Eu acredito Sim Nesse momento Meu coração chegou a doer E algo gritava em mim Que tudo aquilo Estava muito errado Não consegui nem ficar feliz Por enfim Ele ter resolvido a situação Pra gente ficar juntos Ali eu comecei a ver A grande cilada Em que eu tinha caído Senti a dor daquela mulher E no fundo Eu sabia que estava Condenada a passar O mesmo que ela Aham Só questão de tempo Eu ainda não podia Ter relação sexual Pois estava me recuperando Então ele me tocou De uma forma Que não me prejudicasse E ele pudesse Se satisfazer Se tinha uma coisa Que ele era impecável Era no sexo E o usava muito bem Pra me dominar Sem falar que ele tinha Muito desejo por mim Tanto que as vezes Me assustava É porque Eles tem mesmo Quem é mais sociopata Psicopata Tem essa necessidade É onde eles sentem Alguma coisa Muitas vezes Só ali no sexo Que eles sentem algo Precisam dessa Dopamina Dessa adrenalina E você acha Que é por você São todas Cada uma Do seu jeito Mas assim Um homem totalmente Promiscuo Graças a Deus Você percebeu O que ele estava fazendo Que você seria A próxima vítima Na parte de relação sexual Eles pegam Você ali no vício O que o inimigo faz? Ele parece Ser hoje de luz Ele vai fazer Você ficar ali De quatro Se achar que Nossa Surreal Que que é isso? Pra você Viciar Pra você Nunca mais esquecer Pra você Sempre ficar Na dependência Quando ele Bem entender E quiser aparecer Mas ó Muito mais Coisa ruim Do que boa Se você for Na balança Aí o que você Sofreu Com essa doença Vinda De brinde Desse ser Sujo Sempre me colocou Num pedestal Nunca reagia As minhas explosões Sempre muito paciente Nada do que eu fizesse Eu tirava do sério Psicopata é assim Nesse nível Sempre tranquilo Porque não tem emoção E calculistas As vezes Eu me perguntava Esse homem tem sangue Fiquei arrasada Chorei uma semana Sem parar E o bloqueei E eu disse Que agora Só falaria A respeito do tratamento Do HPV Por ligação Pois ainda Tínhamos vacinas A tomar Um mês depois Quando nos encontramos Pra tomar Uma das doses Da vacina Ele me confessou Que havia voltado Com a ex Mesmo sabendo Que ia acabar Terminando de novo Já tá na cara De pau aqui Me pediu perdão Pelo sofrimento Que tinha causado Em mim Que me amava Mas a história Com ela Tinha que ser resolvida De uma vez Por todas Eu disse Que fizesse O que quisesse Afinal Estávamos separados Dito e feito Eles não passaram De dois meses juntos E ele Claro Fez questão De me dizer Quando nos vimos Outra vez Em virtude Do meu tratamento Nessa época Eu estava liberada Pelo médico Pra retomar Minha vida sexual E ele me implorou Pra gente ter intimidade E eu disse Que não Ainda bem Ele falou Que a gente Nunca tinha passado Tanto tempo Separados E que tava louco Pra gente ficar Juntos de novo E eu acabei Tendo uma recaída Ai meu Deus Eu já tava aqui Celebrando E logo em seguida Eu disse Que queria ficar afastada E que ele Me deixasse em paz Nós tínhamos Nós tínhamos um amigo Em comum Que sempre levava Notícias minhas Pra ele Ou seja Tudo que acontecia Comigo Ele sabia E eu passei A proibí-la De fazer isso Pois dessa forma Ele continuava Exercendo controle Sobre mim Através dela Uns dois meses Depois Durante uma ligação Que ele fez Para a gente Marcar a nossa Última vacina Do tratamento Ele me falou Que estava ficando Com outra moça E que havia conhecido Há anos atrás Com quem teve Um relacionamento E eu falei Que ele era Um devorador De mulheres E que se mantivesse Longe de mim Logo depois Sobre através Dessa nossa amiga Que ele e a nova vítima Estavam namorando Pensei comigo Não vai durar E não durou mesmo A coitada Foi deixada Com menos de quatro meses De namoro Saiu deprimida E arrasada Igual a anterior Lá vem ele de novo Dizendo que agora Não havia mais engano E nem confusão Que viu que não era De nenhuma delas Que ele gostava Que tinha sido um tolo E que eu o perdoasse Eu trouxa Aceitei ele de volta Chego a ter vergonha De ter me submetido a isso Mas parecia Que estava louca Cega Não enxergava nada Misericórdia Misericórdia mesmo E eu sei o que é isso Porque eu já passei por isso Não nesse nível Tá? Mas o único Que eu tive O vínculo traumático Que foi esse sociopata Gente Ele tinha total controle Sobre mim Eu não sei nem explicar Direito o que era aquilo Mas ele vinha Que essa cara Ele fazia até biquinho Gente E parecia Verdade O que ele falava E como eu era Super carente Quando ele falava Essas coisas Eu me sentia amada E eu voltava E eu voltava Eu voltava E ficava ainda feliz Por algumas semanas Depois voltava Todo inferno de novo Até que Deus me levou Bem pra longe Pra honra e glória dele Continuando Várias vezes Várias vezes Durante o namoro Ele dizia Coisas que depois Desdizia Tipo Estaria de serviço Tal dia Depois dizia Que era outro dia Ou então contava histórias E depois desdizia Quando eu o confrontava Com as suas contradições Ele dizia Que eu tinha entendido Errado Ou que tinha confundido O que ele disse É sempre você Que não entendeu direito Entende? Eu não vou assumir Nem isso O problema e o erro Tá sempre você Sempre na outra pessoa Eles não Uma vez eu fui até Uma conversa nossa No WhatsApp Pra mostrar Que não tinha entendido Errado Então ele falou Na maior tranquilidade Que nesse caso Foi ele que se confundiu E falou errado Quando não tem jeito Aí eles assumem, né? Porque aí fica chato E tem vezes Que às vezes Você tá mostrando a prova Ali na cara deles E eles são capazes De falar na tua cara Que não Foi um fantasma Do além Que escreveu lá Não foi ele não No seu aniversário Dia 20 de dezembro Falou que estaria De serviço E dia 31 de dezembro Que estaria De serviço De novo O meu sexto sentido Gritava que era mentira Mas por medo De descobrir Que poderia ser mentira Eu apenas aceitava Não ia atrás De saber Se era verdade Ou não Reatamos o namoro Eu vivi açugada Tinha muita insônia Não tinha sossego Pois a todo momento Achava que seria Descartada Ou trocada Por outra pessoa De novo Uns quatro meses depois Ele decidiu Ir passar Um fim de semana Na casa dos pais Em outro estado E não me levou Alegando que há pouco tempo Tinha estado com a ex-namorada E que achava melhor Dar um tempo E eu já cansada De tudo Resolvi sair escondido Com uma amiga E mentir Que ia dormir Pra meu azar Um amigo dele Que eu não conhecia Me viu E disse pra ele Pronto Foi o caos Ele terminou O relacionamento E disse que Não confiava mais em mim Eu implorei Durante uma semana Que ele me perdoasse Aí você para e vê Quem que fez As besteiradas todas E você aceitou Quem que não tinha Mais que confiar nele Desde o começo Você Ele pediu perdão Várias vezes Quem perdoou Quem ficou lá Você Quando você fez Uma coisa Que nem foi errada Que você nem fez Nada demais Acabou Tem perdão não E nunca mais Vai confiar em você Já não confiava né Ai gente do céu Eu estou risada Para não chorar Voltamos o namoro Mas sempre que tinha Ah voltou Então ele perdoou Voltamos o namoro Mas sempre que tinha Uma oportunidade Ele passava O tal erro Na minha cara Não me assumia Nas redes sociais Segundo ele Para não dar tempo Para dar um tempo Desculpa Em relação A última ex Muitos deles Quando tem várias Ao mesmo tempo Fazem isso gente Não ponha foto sua Porque tadinha da ex Olha como eles são bonzinhos Não quer machucar O coração dela É nada disso Tem ódio delas E de você também E dele também É só ódio Que tem dentro O coração dessas pessoas Ele era militar Mas vivia estudando Para o concurso Da PRF Às vezes Minha intuição Me dizia Que ele me mantinha ali Porque tinha o apoio E o amor De uma mulher Que além de satisfazer ele Como homem Ainda o ajudava Nas tarefas do dia a dia Provavelmente sim Mas Ele precisava ter mais Não era o suficiente Eu me senti inferior Por mais que eu fizesse Sentia que não era o suficiente Era como se ele fosse inatingível Ele nunca me diminuiu com palavras Nunca gritou comigo Nunca me xingou Mas eu sentia que estava Debaixo dele Abaixo dele Era uma sensação Que eu não sabia explicar Era como se eu sempre tivesse Que me esforçar muito Para merecer estar com ele Sempre se fazem de difíceis Ah, eles são algo Que você tem que conquistar Não é qualquer um Qualquer uma não Então tem que fazer Mais do que o esperado E muito mais do que isso Tem que fazer E nada é suficiente Nada completa Uma pessoa que é vazia Um buraco sem fundo Não tem como Não tem como Porque não tem Deus Não tem a luz divina Estava já em abril de 2021 E ele terminou comigo Alegando que não confiava em mim Pois, segundo ele Teria decorado A senha do meu celular Enquanto eu dormia Viu conversas com minhas amigas Que não o agradou Já vai tarde, né gente? Já vai tarde Já prazo de inspiração Já foi Né? Você já tava ali Com alguém que já acabou É incrível, gente É incrível Não me aguento Se sentiu traído E feito de idiota Ah, é o que ele faz Com todo mundo, né? Trai e faz de idiota Chorei e sofri muito Pedi desculpas Ele fez eu me sentir Muito culpada Acreditando que eu tinha Destruído tudo Detalhe As conversas Não tinham nada de mais Nada de traição Apenas conversas Entre amigas Estava tão triste Esgotada As pessoas próximas Diziam que eu tinha Perdido o brilho Que eu estava Desleixada com minha aparência Que desde que o tinha conhecido Eu só fui andando Pra trás Enfim Tinham razão Passamos um mês Sem nos ver Foi quando tive um problema Financeiro E acabei recorrendo a ele Que prontamente me ajudou Aliás Ele sempre me ajudou Financeiramente E também em outras coisas E eu também fazia Tudo que podia Para ajudá-lo Sabe que isso aqui Também aconteceu comigo Com esse aí sociopata Toda vez que eu precisava De dinheiro Eu contava com ele Ele me emprestava E eu pagava tudo Bonitinho, certinho Mas eu me sentia segura De ter ele ali Caso eu precisasse Interessante você citar isso Eu creio que eles gostam disso Eu também tive uma amiga Transtornada Que ela adorava Emprestar dinheiro Para as pessoas Ajudar nessa parte Porque ela sentia Um controle De certa forma De que aquela pessoa Estava devendo algo Para ela Né Então você meio que Tem que ficar Fazendo os favores Depois para ela Ajudando ela, né Porque afinal de contas Ela também estava te ajudando Desse jeito Ok Continuando Fazia tudo Para ajudá-lo Ah Nos arreproximamos Outra vez Mas não voltamos A namorar Pois nas entrelinhas Era claro Que se ele passasse No concurso Não iríamos Continuar juntos Ele passou No concurso Da PRF Fiquei feliz Pela conquista dele E triste Pois sabia Que iria perdê-lo E assim foi Perdê-lo não, né É livramento, né Glória a Deus Por isso Foi ganhar Liberdade Ganhar paz Ganhar vida De volta Ficamos juntos Até o dia De ele ir embora E isso foi No final de setembro De 2021 Foi para o sul Do país Fazer a formação Continuamos Nos falando Pelo WhatsApp E ele dizia Estar com saudade Que se fosse colocado Para o Nordeste Iriamos terminar juntos Porque a gente Se gostava muito E não íamos conseguir Ficar separados Que romântico Que lindo Eu continuava amando E mesmo que de forma inconsciente Eu ainda o esperava Isso é o vínculo traumático A dependência E o vício Em dezembro do mesmo ano Já formado Ele foi recrutado Para um estado Da região norte E me falou Que quando viesse ver A família no Nordeste Viria me ver também Em abril de 2022 Ele veio ao Nordeste Passamos quase dois dias juntos E ele veio com uma história Que deveríamos seguir Nossas vidas Pois não sabia Quanto tempo ficaria Lá no Norte E que não era possível Manter um relacionamento Tão longe Então terminamos Definitivamente Eu o bloqueei Estava decidida A esquecê-lo De uma vez por todas Gente Ela não vai voltar de novo Eu não li esse relato ainda Eu estou lendo agora Pela primeira vez Tem uns relatos que eu leio Outros que não Olha Na época Meu filho tinha sete anos E sempre falei Que jamais deixaria Meu filho para trás Que para onde fosse O levaria comigo Meu filho gostava muito dele E ele também dizia Gostar do menino Mas eu tinha uma sensação Que ele nunca me colocou Definitivamente Em sua vida Pelo fato de eu ter um filho Hum Pode ser Passados três meses Desse último encontro Comecei a sentir mal estar Cólicas E acreditava Que era por causa Do polimicrocistos Nos ovários Que sempre tive Quão grande foi minha surpresa Quando a médica Que fazia ultrassom Me disse que eu estava grávida Logo imaginei Na hora eu quis morrer Fui para a casa desorientada Contei para a minha família Que me apoiou E o chamei no whatsapp Contei que estava acontecendo Uau Ele ligou para mim Incrédulo Ficou questionando coisas como Você tomou a pílula Que lhe dei? Não ficou com mais ninguém Depois de mim? Hum Mais um que vai pedir O exame de DNA Dando a entender Que eu poderia ter feito Propositalmente E eu fiquei arrasada Mas engoli o choro E falei que não tinha lógica Aqueles questionamentos E que ele estava me ofendendo E me desconhecendo No fim da conversa Ele falou que estava Namorando uma mulher Que lá ele conheceu Porém Um mês depois Ele mesmo confessou Que estavam morando juntos Nesse dia passei mal Chorei muito Pedi a Deus Que me levasse Junto com meu filho E eu não queria mais Viver Durante a gravidez Ele me ajudou Com as despesas Chegou a falar Que queria fazer DNA Para que outras pessoas Não duvidassem Que o filho era dele Me tratava com frieza Desdém Como se eu fosse Um estorvo Um atrapalho Eu chorava dia e noite Me sentia um lixo Muitas vezes pedi para Deus Para dormir e não acordar mais Ficava me perguntando Quem era aquele homem Como poderia ter mudado A personalidade daquela forma Tive sangramentos Peguei covid Meu HPV voltou Por conta da baixa imunidade No auge do meu desespero Eu procurava consolo nele Em umas poucas vezes Demonstrava uma certa compaixão Mas na maior parte das vezes Ele me respondia Com mais frieza Garantia que nada faltaria Para o nosso filho Que seria o mais presente possível Mas às vezes Tinha atitudes mesquinhas Afirmando que não tinha dinheiro Durante a gravidez Queria que eu aceitasse A presença da mulher dele No nascimento do nosso filho Chegou ao cúmulo De tentar persuadir a minha mãe Para que me convencesse A aceitar O que para mim Era um absurdo Tivemos discussões Por causa disso E ele dizia Que eu teria que aceitá-la Pois iria conviver Com o nosso filho Olha E ajudar a cuidar dele Quando mesmo Fosse ficar com eles Vale salientar Que a tal mulher Segundo ele Morria de ciúmes de mim Se incomodava Se eu falasse com ele Se mandasse fotos Ou vídeos do menino Em que eu aparecesse De alguma forma Eu sentia Que ela queria se fazer presente Por acreditar Que eu usaria nosso filho Para tirar o presente De Deus dela E lógico que não é de Deus Por isso que ela colocou aqui Entre aspas Ela diz assim Soube mais tarde Que ela era a mãe De uma menina E que teria largado A filha Para ficar com ele E muita coisa Fez sentido na minha cabeça Cada dia mais Eu ficava mais decepcionada E enojada Com aqueles dois Chegou o grande dia Meu menino nasceu lindo Cheio de saúde E a cara do pai Uma semana depois Ele chegou para conhecer E registrar nosso filho E eu estava de resguardo Na casa da minha mãe E ele falou Para os meus pais Que não era preciso DNA Ninguém teria como duvidar Que aquele bebê Era filho dele Conversamos sobre pensão E alguns outros assuntos E ele passou Umas duas horas Com o filho E foi embora Dizendo que voltaria Antes de ir embora Para o norte E dias depois Diz que havia ficado Com pouco dinheiro E não daria Para ver o filho Outra vez Nesses 20 dias Que ele tirou De licença A paternidade Não me ajudou Em nada Tive que me virar sozinha Pagou os exames Do filhos Porque eu tive que cobrar E uma semana depois Que ele havia retornado Para o norte Eu recebo um print De uma foto No instagram dele Daquela nossa amiga Em comum Que falei No início do relato Em que ele estava Com a mulher Numa praia Curtindo Na parte mais cara Em plena licença Paternidade E eu fiquei revoltada Quer dizer Que o dinheiro Para o filho Antes de ir embora Ele não teve Fez a maior choradeira Que não estava Com condições financeiras De me ajudar Com mais algum dinheiro Mas para passear Enquanto eu me ferrava Sozinha O dinheiro apareceu É sempre assim Eu o confrontei Com um print E o ameacei De justiça A briga foi feia Pelo whatsapp Passaram meses E ele perguntava Do filho De dois em dois dias Pedia foto Vídeo E eu mandava Afinal ele era o pai Dava uma pensão chorada Mas dava E eu ia levando Como dava Com sete meses O menino adoeceu E ele não queria pagar A consulta E as despesas Da criança Detalhe Ele tem plano de saúde Federal E não quis colocar O filho como dependente Até hoje Brigamos feio de novo E então Eu o coloquei na justiça Estou aguardando Até aqui Ele ser notificado Pela justiça E sinto que No delírio De grandiosidade Que ele tem Não acredita Que eu realmente Seja capaz De cumprir a ameaça Pois pensa Que tudo que faço É por despeito Por ele não ter ficado Comigo Talvez pense Que ainda o amo E me subestime Perdi as contas Das vezes Que discutimos Por ele negar As coisas ao filho Ele dá uma pensão E acha que esse dinheiro Tem que dar pra tudo Inúmeras brigas Também por causa De ciúmes Que a mulher tem de mim Lógico que ele faz Isso acontecer E é desculpa Também Pra você Ficar ali Ela se incomoda De ele falar comigo Quer de todas as formas Vir com ele Na minha casa Agora em outubro De 2023 Que é quando ele Virá ver o filho Novamente Quer de todas as formas Que ele me convença A receber ela Óbvio que não aceito E muito menos Sou obrigada A receber Quem eu não quero Na minha casa Ele é altamente manipulador Cínico E hoje eu vejo Que ele já estava Com essa mulher Quando veio ao meu encontro Tenho medo Da aproximação dela Com meu filho Vemos tantas coisas Ruins acontecendo Que peço a Deus Que os mantenham Distantes de mim E do meu filho Durante todo esse tempo Que o conheço Foram inúmeras situações Tentei resumir ao máximo E peço desculpa Se inscrevi muito Procurando entender O porquê De eu me sentir perdida De ainda lembrar dele Com saudades E ao mesmo tempo Com raiva Achando que estava Ficando louca Eu cheguei aos vídeos E queria entender Se sou eu Ou ele Que é tóxico Agradeço por esse espaço Cris Que Deus abençoe Seu trabalho Um grande beijo E fique com Deus Amém linda Olha Deixa eu falar uma coisa Nós muitas vezes Temos o abuso reativo Né Nós não somos Perfeitos Perfeitas Enquanto a gente Não está vivendo A vontade de Deus E mesmo quando a gente está É uma guerra Entre a carne e o espírito Todos os dias Porque nós temos Nossas emoções E só com a ajuda Do espírito santo de Deus Que a gente consegue Ter o domínio próprio E é muito difícil No convívio com pessoas assim No caso dele Dá pra ver Que ele é mentiroso Ele é manipulador Ele é promíscuo Ele não tem empatia Ele é frio Calculista Grandioso Tudo isso Tudo isso Tudo isso São características De uma pessoa Com transtorno de personalidade Diferente De você Que chora Que tem sentimento Que sonha em estar junto Que tem empatia Consegue sentir a dor do outro Se importa com o sentimento do outro Tem sentimentos genuinos Tem amor no coração O mais triste disso tudo É que esse cara É porque vocês duas E todas as outras Que ainda não se relacionaram Com ele Que já se relacionaram Com ele Por conta do vínculo traumático Por conta de ainda não ter passado Pelo processo de cura Tá? Porque enquanto a gente Não olha pra gente Enquanto a gente Não põe Deus acima de tudo Enquanto a gente Não entende Essa tal dependência E supre as dores As carências E cura os traumas Na onde pode ser curado Que é só lá No nosso Criador Ainda estaremos Ali Dando brecha Pro inimigo Vim oferecendo aquilo Que ainda não foi Preenchido por Deus Por isso é tão importante Você não se relacionar Logo Com outra pessoa Por quê? Porque ainda tem carências ali Ainda tem traumas Dores que muitas vezes Você nem sabe E essa pessoa Vem oferecendo isso Porque essas pessoas Já conseguem ver Quando a gente vai Pro mundo espiritual Eu falo gente Quando Deus revela E você entende Quem é esse ser De verdade Na parte espiritual O que está ali A intenção no coração E os pensamentos Que tem Sem essa máscara De pessoa perfeita Acima de qualquer suspeita Você não consegue Nem mais olhar No olho dessas pessoas Você não quer mais Ser pintada Pintado de ouro Na sua frente Você quer distância mesmo Sabe? Então ora Pede a Deus Para que te dê A melhor estratégia Fique tranquila Você não é narcisista Ok? Erramos sim Mas fica mais pertinho De Deus O quanto mais você puder Se aproximar de Deus E das pessoas Que tem Deus No coração Que você vai entender Cada vez mais O que é Que está acontecendo Essa saudade É por causa do vício É a abstinência De tudo que ele manipulou Das astúcias do inimigo Que é implantada Aqui na nossa mente Por isso que eu falo Que é só com Deus Com a armadura de Deus Que a gente consegue Quebrar Essas coisas Feitas ali Para que você Ficasse presa Aprisionada Tá? Então assim Que Deus te mostre Tire As vendas E que ele abra Os seus olhos espirituais E que você possa ver De verdade Quem ele é Que Deus mostre Cada palavra Que ele te falou Cada atitude Você já sabe De muita coisa Né? Mas que esse sentimento Esse cordão umbilical Seja cortado E que você se desincule Por completo E não tenha raiva Dessa mulher Se ela não for Uma outra tóxica Que nem ele Sabe? Ore por ela Para que Deus proteja E revele para ela também Para que ela possa sair Desse jogo Né? Dessa tortura Porque tanto você Quanto ela Se ela não for abusiva Também São pessoas que estão Sendo enganadas por ele E o que eu fico mais assim Aqui Né? E pensando Meu Deus Ela lá Né? Sofrendo por ele A outra brigando por ele E o bonito tá lá E tudo tá bem pra ele Né? Ele tá no controle Ele que manda em tudo Ele que decide Com quem ele fica Com quem ele não fica E ele fala Que não quer mais Que ele tá confuso E mente Manipula Faz o vítima da história Tem que tirar suprimento Tem que tirar atenção Tem que tirar tudo Né? Deixa ele chegar lá No fundo do poço Quem sabe assim Ele vai se permitir Buscar ajuda De alguma forma Pra olhar Pra si E ver Que o problema Tá lá É nele Então assim Como a gente não tem O que fazer É entregar pra Deus Deus é seu vingador Ele vai te dar O melhor caminho A seguir Fica em paz Cuide do seu filho Dos seus filhos Que Deus te deu Né? Cuide de você Faz terapia Se você puder Vai te ajudar Se você puder Vim fazer o curso De terapeutas Gente Vocês não tem noção O que acontece Ali dentro Eu chamo vocês Eu tô aqui Sempre nos vídeos falando Porque assim É a vontade de Deus Já foi consagrada Ao Senhor Vai vir quem Deus escolher Mas eu chamo Porque se você tá sentindo Isso no coração Não deixe que nada Atrapalhe Porque é bênção Gente Eu sei o que é Eu sei o que acontece ali Quem já participou Sabe disso Né? Então assim Eu fico muito feliz De poder fazer parte disso De ver a transformação Na vida de vocês De ver vocês sendo usados Como instrumento de Deus Assim como eu também Sou usada por Ele Pra ajudar outras vidas Porque Deus nos revelou Porque Ele tem um propósito Maior pra isso Não é todo mundo Que Ele revela Já pararam pra pensar nisso? Então gente Orem Peçam confirmação de Deus E entrem em contato comigo Caso você tenha interesse Tá bom? Então tá Vamos lá Falar pra você aqui Algumas coisas Além do que eu já falei Né? Você é linda Você tem aí carências Né? Eu não sei qual é a tua história de vida Por isso que eu falo Que a terapia é tão importante Nós vamos ter A partir dessa semana Agora gente Eu vou anunciar pra vocês Na terça-feira Agora Vai ter terapia em grupo A equipe da primeira turma De terapeutas Somos em 16 Estaremos ali E vocês vão poder ter um pouquinho De esse cuidado nosso Toda a equipe junto Junto comigo E vocês vão poder falar um pouquinho Do sofrimento que vocês estão tendo Daquilo que vocês precisam de ajuda Porque eu sei que muitas pessoas Também não tem condições De pagar a terapia Então vem participar São três horas que a gente vai estar ali Junto com vocês O que a gente puder ajudar A gente vai estar ajudando Logo em seguida Vai ter a equipe da segunda turma E aí a gente vai montar Uma equipe Linda do Senhor aqui na Terra Um exército De Deus aqui Levando luz em meio As trevas A vida daqueles que estão precisando E ele Entrega pra Deus Ela Misericórdia Que Deus tenha misericórdia Porque Provavelmente ela é mais uma vítima também E ele Que é o principal Eu digo Ator das trevas Nessa história toda É o que manipula Todo mundo Pra ele ficar como bonzinho da história E assim foi com o meu ex também Que Deus te mostre Tudo o que você precisa ver Pra que você seja completamente curada E liberta Pra que ele não tenha mais poder nenhum Sobre sua vida Sobre sua mente Deus faz o que a gente não pode fazer Mas o que a gente pode fazer Ele já nos deu Poder e autoridade Pra pisar em cobras e escorpiões Então é falar o não E não ceder Ok? Vício é assim Quando eu tinha vício no cigarro Eu pensava assim Eu vou parar E quem disse que eu conseguia parar O cigarro tinha controle sobre a minha vida Não eu Controle sobre o cigarro E isso é horrível O que acontece com esses relacionamentos Parei de fumar Eu não tinha isqueiro mais perto de mim Na minha casa Eu não tinha mais cinzeiro Eu não tinha mais pessoas que fumavam perto de mim Até passar toda aquela abstinência que eu nem tive Porque foi Deus que tirou esse vício da minha vida Por isso que eu falo É em Deus que a gente consegue Sem Deus você não consegue Porque isso é amarra nas coisas espirituais Desses seres das trevas Ok? Deus é mais Cuide-se, ame-se, valorize-se E faça aí tudo aí que Deus colocar no seu coração pra fazer E você ainda poderá ajudar em muitas vidas Eu creio Através de tudo que você viveu até hoje Obrigada pela sua coragem Pelo seu amor e carinho Estar aqui descrevendo tudo que você descreveu pra nós No seu relato E que Deus te abençoe grandemente Abençoe seus filhos E que esse ser aí, né? Fique bem longe de você E que você possa se cuidar Se curar Que você possa de verdade ter alguém Que Deus vai enviar pra você Pra você ter um relacionamento feliz e saudável Com alguém que realmente mereça Mas primeiro você precisa Entender o seu valor E se amar E isso é Deus que vai fazer E vai te ajudar Tá bom? É isso Beijos no seu coração Deus abençoe a todos que estão aqui A gente se vê em breve no próximo vídeo Com mais um relato Que tá levando aí Cura e libertação pra vida de muitos E muitas Pra honra e glória de Deus Até lá Tchau, tchau